Música Eu sou Felipe Dalmolin, eu estou mostrando o jogo Karma Kia da produtora Luderia de Santa Maria. Eu sou o game designer da Luderia e sou responsável pelo game design do Karma Kia. Temos também o Cauã, que é o artista, e o Guilherme é o nosso programador. Música O jogo é um jogo de multijogador para dispositivo mobile. Um jogo de arena de carros para dois jogadores no mesmo iPad. Dois carros numa arena e armas e um tem que tentar destruir o outro. Como se fosse um jogo de luta com carros. Cada jogador pega uma metade do iPad e usa itens, power-ups, coleta power-ups no chão e tenta destruir o oponente. Música Cara, a parte mais legal, eu acho que foi ver a reação dos jogadores, das crianças e adolescentes, porque a gente começou o projeto querendo fazer um jogo que nossos eus adolescentes gostariam de jogar. E a gente está vendo isso agora acontecer no stand, no festival aqui. A criançada joga e se diverte, chama os amigos e ensina os amigos a jogar. Muito divertido, muito gratificante para a gente. O desafio de criar o jogo, eu acho que é, primeiro, aprender a parte técnica de cada coisa. Tudo é um aprendizado, a gente começou do zero. Mas também a questão de descobrir o que o jogador vai achar do teu jogo, tentar prever o jogador, tentar entender o jogador, qual vai ser o fluxo dele pelo jogo, qual vai ser o aprendizado dele. Construir a experiência de jogo da forma como a gente imagina, conseguir colocar aquilo num jogo é um desafio imenso. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri